Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. No dia 25 de agosto, a região Costa Doce se empenhará em um grande protesto a favor de um novo pacto federativo. Os 13 municípios da região farão paralisação e se reunirão a partir das 9 horas da manhã na esquina de Itapes para, de forma pacífica, cobrar maior igualdade na distribuição dos recursos do país. De acordo com a distribuição atual, o município fica apenas com 14,5% de cada R$ 100 produzidos por ele. E o restante é dividido em parcelas muito superiores pelo Estado e pela União. Se a riqueza do país é produzida pelos cidadãos de cada município, e este tem que prestar os principais serviços à população, é justo que uma parcela maior dos recursos fique com as prefeituras. Os serviços indispensáveis, como saúde e educação, não serão afetados pela paralisação.